Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e infelizmente a vida continua, ou felizmente. No caso, a Ro morreu, a Daria morreu, o Steven tá zoado, tá de luto, tá tomando menos 20 da morte da Ro, ele tá com um bônus da morte da Daria, porque era rival dele, mas vamos que vamos, não pode parar não. O parque tem que construir logo essa parte aqui, por que ele tá enrolando tanto pra construir? Você vai comer? Não, para de carregar isso aí, mano. Trabalho, por que você não tá construindo? Não vai regar milho não, mano, você tá maluco? Colocar ele pra construir ali, depois construir a parte dos muros, ah, peraí, deixa eu ver aqui, citar, domesticação, ok, cozinha, ah, ele tá pra cozinhar, por isso que ele não tá construindo. Deixa só o William cozinhar, e vamos acelerar, aqui já foi, onda de calor, ah, beleza, pra segurar, ele é a parte da, vou colocar aqui pra, menos 9, Esse aqui que eu tô construindo é combustível líquido, eu tenho uma loop, não tenho mais, né, só tenho combustível líquido ali pra, 24 de combustível. Então, vamos deixar terminar ali. Caramba, ele ainda falha, ó, não é vuela, meu. Calor, 30 graus. Caramba, você pode aguentar até 46 graus, e o Parker aguenta até 52, o Parker aguenta uma temperatura boa, hein? Tá, então não precisa me preocupar. Cápsula de carga, vamos lá, jogo continua. Pega tudo isso aqui, se der pra pegar, se não der também, deixa lá. Tô construindo, o que que falta aqui? Falta nada, é só ele construir. Por que ele tá carregando as coisas? O som tá no 1. A Rô deixou de lembrança a poltrona aqui, né? A poltrona lendária. Tá bom. Será que ele não erra agora a cadeira? Agora sim, agora sim, agora ele acordou. Agora vai. Você põe aqui. Eita. Tudo certo? Aí, boa, garota. Como é que tá? O canso dele aqui. Pra que ele terminasse logo isso aqui. Ué, o que é que não tá? Priorizar. 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 Aí, aí, garoto. O que é que isso aqui não tá funcionando? O fio aqui não precisa, né? Não deveria funcionar isso aqui? Trabalho. Energia. Ah, entendi. Não, peraí. Construir. Deus aqui. Por aí, aqui, mano. Caramba. Caramba, tá pra... Paração. Não, peraí. Como é que eu tiro só os cabos? Hã? Tá, nóis. Pausa. Só o descanso do parque. Lado. Esteve. Bem, tá zoado, mas... Fica aqui abrigadinho já. É pra ele ficar na chuva. Será que ele tem de atirar? Três. Ele não vai me acertar, mano. Ele tem... Putz, o cara tem três de atirar e tá na chuva. Tem arma, esses arruela? Parker, tem oito de atirar e tá perdendo, mano. Como é que pode um negócio desse, velho? Esse jogo tá... Olha isso, mano. O cara não acerta. Olha lá, mano. O cara não... O cara tá perdendo feio pro maluco que tem dois de atirar. Quatro de atirar. Olha lá, tomou mais um tiro. Sai daí, mano. Putz, puta merda, mano. O cara tomou um tiro na cabeça, velho. Dedão do pé esquerdo. Corte em oito horas. Cavicula, orelha. Mano, tá alguma coisa errada nesse jogo, velho. Como é que pode um negócio desse? O cara tem oito de atirar. O cara tem oito de atirar com foguinho ainda por cima. Com dois foguinhos. Olha lá. É muito inútil, mano. Como é que pode um negócio desse? Olha, tem doze de atirar o Steven. Porra, Steven. Obrigado, mano. Morreu? Não morreu. Por mais o Steven não tomou um tiro, né? Colapso grave. Acabou a catarge dele. Vai cura o cara lá, mano. Sei que você tá meio zoado aí de medicina, mas... É o que tem pra hoje. Mano, como é que o cara pode errar tanto tiro, velho? Como é que pode um negócio desse? Morreu. Agora morreu. Roupas. O que é isso aqui? O brosio. Cara, tudo é errado, mano. O bagulho pegou a energia do fio aqui. Como é que eu faço para dar energia? Ah, reconectar. Entendi. Ah, Steven ficou atordoado, é claro, né, mano? Agora tem que esperar passar a catarse e tudo mais. Eita, que beleza. Eita, que beleza. Mano, muito zoado esse negócio, cara. Como é que o cara que tem oito de atirar perde para um cara que tem quatro de atirar e eu tava num lugar onde não tava chovendo e o cara tava na chuva, mano? Não faz sentido esses números desse jogo. Muito zoado isso aí, muito zoado, não fez sentido nenhum. Como é que tá aqui dentro? Tá caindo a temperatura. Tá caindo a temperatura. Sete. Não vai cair mais que isso? Baixar mais ainda. Menos 19? 4, 5. Pelo menos o Parker tá... Tá ok ainda, né? Tá experimentando dor, mas tá ok. E o Steven, né? Gente, mente com fome. Minha esposa morreu. Ai, 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 ai. Eu não vou conseguir sair do lugar nesse jogo se continuar assim. Mano, foi muito zoado esse tiroteio. Foi muito zoado mesmo. Não gostei não, não curti não. Foi muito aleatório, mano. Pra que que o cara tem status de atirar, então? Se ele perde pra um cara que tem oito de... Tem metade da capacidade dele. E segundo o que eu li, é... Quando você tá abrigado, você tem a mira melhor do que quem tá... Deixa eu ver se ele tinha algum status especial aqui. Andarilho rápido e canibal. Não, não tinha, mano. O cara... Ganhou do maluco que tinha o dobro de atirar. Faminto, menos 40. Nossa. Ah, tem que esperar o Parker agora, né? Ele pode se curar? Vai ser sangue aqui, ó. Boa. O bicho pegou ali fora, hein. Ai, mano. Esse Steven, viu? Tá bem que ele tem 12 de atirar, né? Pelo menos ele honrou a... Os status dele. Mas a fome tá... Pegou bonito. Não tomou nenhum tiro, ainda bem. Aqui como é que tá? Temperatura é menos 5. Beleza. Energia, tem comida... Espera o Steven voltar agora. Se ele voltar, né? Não aconteceu uma invasão agora. No verão permanente. É, meus amigos. Esse mapa aqui já tá bichado, já, né? Mapa aqui já tá bichado. Como será eu trocar de mapa? Fazer outra colônia em outro mapa? Vou tentar fazer isso. Cosseronte, tudo mais. Cara, como demora esse negócio de... Pagando psicótico. Se não se eles são leves, pelo menos, né? Menos 26, menos 20, menos 12. Aí. Comer primeiro. Ih, a comida apodreceu. Ups, bem na hora que eu ia comer. Ah, ele comeu. Comeu. Apapamento de bandido. Devido a pauta de treinamento, a alpaca perdeu a habilidade de soltar, tá? Vai fazer o quê? Isso aqui eu posso usar pra atirar, né? Não tem munição? Falaram que esse raio aqui dela aqui é o interior, né? É a área onde... Onde ela não consegue atirar, né? E o restante é onde ela consegue, né? Ou seja, o resto do mapa inteiro. É louco. Muito grande. Ah, tinha comida lá. E aí, Silvio? Vamos plantar. Melhorar essa beleza aqui. Vamos ver o piso aqui. Depois eu vou ver o piso aqui. Melhorar isso aqui, porque... Eu vou plantar... Rosas. Pô, Steve. Tá. Um guarda e um aldeão. Pra ele ser segurança. Caralho, é o pelado, mano. O cara veio pelado. Não, veio com calça. Ele é bom... Ele gosta de construir. Não é que ele é bom. Tá. Tá demais o colô. Não tem jeito. O Parker tem que pegar... Isso aqui. Você que entrou agora... Já peguei essa pistola aqui. Alguma coisa? Não, tem a metralhadora, né? A metralhadora tem que atirar muito de perto. Eita. Vai daí, Steve. Aí, mano. Isso! O cara não acerta, mano. O cara é muito ruim. Aí, acertou. Olha o que a cobra fez comigo, mano. Tá de sacanagem. Falta atendimento. Você remou. Colocou o chapéu. Tá, vou tentar de novo. E o outro. Vai embora. Cuidado, Steve. Aí, mano. Super roupas. Aí. Puro, cara. Trabalho. Um, um. Mas todo mundo é ruim de medicina. Tá precisando de carga. Mandou uma medicina aí pra nós. Aço. A cobra já foi. Libera aqui. Libera aqui. Libera isso aqui. Onde combustível ainda tem? Dois dias. E vem. Trabalho. Construir. Você vai construir, mano. Eu gosto de cultivar também, né? Quando não tiver que cultivar, você vai... Arte. Tá. E eu ainda não consegui terminar a pesquisa dos painéis solares. Depois de tudo isso, eu ainda não consegui terminar. Tá. Priorizar, limpar. Aí. Por que ele prioriza reparar ao invés de remover o piso? Eu não entendo qual que é o negócio de remover o piso. Aí. Então, por que? Caso básico. Seria o básico, então? Alternar interruptores. Liberar prisioneiros. Abre recep... Eita. Steven. Pegou infecção, hein, mano? Curdida da cobra no pé. Dá ruim isso aí. O que é que vem na frente? É construção... Então é uma construção que não deixa eu tirar o piso. Então é isso. Então tirar o piso é limpeza? Cuidou da mordida de cobra. Tá, vamos começar a fazer armadilhas. Voltar pro jogo. Vou fazer um novo esqueminha aqui de armadilha aqui de armadilha que eu tô testando. E eu testo na série mesmo. Não tô nem aí, não. Filha... Que bom que ele vai treinando essa... Tá certo o que eu fiz aqui tá completamente errado. Aqui, ó. Aqui, e... Deixar esse perímetro aqui. Eita, praga de novo, hein. Quem falou que ela não vinha? Quem é que tá com a praga? O cara acabou de chegar e já vai morrer, mano. Ai, mano. O cara vai morrer, velho. Não vai se curar. Ninguém tem capacidade de curar a praga. Quem tinha era a roca. O parque pelo menos tá curado. O parque voltou pro jogo. Trabalho... Vamos continuar com a segurança. Vamos fechar essa segurança e aportar que eu tenho comida por enquanto. Fiz a armadilha demais pra cima. Quatro. Não tá construindo porque eu não tenho o que construir, né. Ele tá reparando. Tá de madeira. Com essa grave. Ele também não vai aguentar, não. Infecção extrema. Ele não vai desenvolver a porcaria da imunidade. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Não vai dar tempo, né. Ele vai morrer. O Ix tá com praga também. Unidade 37%. 37%. 87. 88. Morreu. Claro que ia morrer, né, mano. Não tem medicina. Ninguém tem medicina aqui. Ai, 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 ai. E o próximo é o Ix, né. O próximo é o Ix. Caramba, ele não para de construir, mano. Trabalho, construção 2. Vai cortar as árvores, mano. E já caiu já o serviço dele, a qualidade do serviço dele já. Já diminuiu já. Como é que tá aqui a parte da cozinha? Faz um rango. Não. Ao contrário. Você cozinha. E você... Corta. É cortar madeira. Caramba, só sobrou a poltroninha da Rua, viu. Porque esses caras aqui... Vou falar pra vocês, viu. Pensa nos neguinhos ruins. Eu acho que essa série tá chegando ao fim, viu. Eu acho que a morte da Rua, na verdade, já foi o fim da série, já. Tô insistindo aqui de teimosia. Acabou a energia de vez. Não tem o Bumalupe. Precisaria construir... A lenha. É, acho que deu ruim mesmo. Energia. Eu adoro a lenha. Poderia pôr uma porta aqui, né. Ajudaria uma portinha aqui. Tô nessa grave. Já tá indo pro saco, já. Praga extrema. Praga extrema. Unidade 86. 27. Morreu. Dois corpos tirados. Um de praga e um de infecção. Caramba, por causa da cobra, hein, mano. Porque esse Zé Ruela aqui não conseguiu acertar um tiro na cobra, mano. Agora ele tá todo zoado, né. O colono morreu. Ele vai entrar em colapso. É, acho que já era. Acho que... Vou dar essa série aqui por encerrada. Acho que tá de bom tamanho já até onde a gente chegou. Deu pra aprender bastante coisa. Na próxima, acho que eu vou ir bem melhor. Deu muito ruim isso aqui. Até consegui voltar, mas... Depois que a Rua morreu, realmente foi o final da série. Ela tava muito bem. Ela tava ótima, cara. Tava ótima. Não fosse o fato dela ter pego o Braga na pior hora possível. Ela já tava de cama, já tava zoada. Aí caiu a qualidade do atendimento dela. Vamos ver, vamos ver, vai. Vamos ver o que o parque consegue aprontar. Tá sozinha aí. Tem um monte de coisa pra fazer. E como é que tá os status dele. Ele é bom de atirar e de construir, mas... Que resto, meu amigo? Tá devendo muita coisa. É um piromaníaco, sensível psiquicamente, mas é resistente, né? Não é tão resistente assim, não, que ele tomou uns tiros lá e capotou, né? É. Eu tentarei eu ir pra outro mapa. O mapa aqui tá muito zoado. Vamos ver o que o range nos aguarda. Vamos ver. Vamos esperar um pouco. Tá fazendo quanto de comida aqui? Vai ter 10, não. 10 é muito, pô. 5. O que você vai fazer agora? Vamos lá, construção. Aí, tá com o quê agora, mano? Tá com a dificação alimentar. Ah, não. Não dá pra continuar. Enquanto a rua tava viva, beleza. Até dava pra manter. Mas com esse cara aqui, esse cara aqui é muito ruim, esse Parker aqui. Não vai dar, não. Finalizar a série por aqui. Logo mais eu inicio outra. Não sei se vai ser no Brutalidade Nua mesmo, ou se vai ser... É... No modo de pouso forçado, né? Provavelmente vai ser no pouso forçado. E aí, pra aprender a jogar um pouco mais, né? E aí, depois, mais pra frente, a gente volta com uma outra Brutalidade Nua. Mas essa aqui até que durou bastante, né? Infelizmente, a Rô morreu. E a Rô era a protagonista da história. E com ela morta, praticamente, a história finaliza, né? Tentei continuar aí. Até dava pra continuar, mas... Praga duas vezes seguidas, não rolou, não. E ainda sem status bom de medicina. Infelizmente. Vou deixar na série por aqui. A gente se vê na próxima. Infelizmente, né? Valeu. E... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho